10 apostinhas aqui no Insane Só 10, só 10 E eu quero ver quantas dessas vão dar certo São consideradas apostas safes Como que vai funcionar essas apostas? Eu vou, olha, olha quanto que foi agora, velho 24x Nessas 10 skins eu vou mandar Todas as 10 até 2x Só que eu não vou mandar de uma vez, eu vou mandar 2x Depois 2x, depois 2x, depois 2x Beleza! A gente vai ver de 10 vezes Quantas vezes a gente vai ganhar no 2x Lembrando, se você quiser entrar Aqui no Insane, o link tá no comentário fixado Clica nesse botão aqui de recarregar E utilize o cupom SAULO pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito E o cupom SAULO30 pra ganhar 30% de bônus Em todos os depósitos, sempre que você for depositar Utiliza o cupom SAULO30, a primeira vez Cupom SAULO, depois toda SAULO30, show? O link do Insane tá no comentário fixado, no Insane tem como Depositar por cartão de crédito, por skins Por pix, por boleto E eu acabei de ganhar 200 dólares, 100 dólares Já virou 200 logo de primeira, vamos ver Vamos ver, o cara, o moleque fez 50 Centavos virar 20 dólares, pois é, velho Aqui no Insane é literalmente Insano, isso aqui é uma insanidade Insanidade, vamos lá E tem que ter coração, velho Tem que ter coração de pedra Nossa senhora, isso aqui é do caralho, velho Vamos lá, mais 100 dó até 2, vamos 3 Merda Então tamo 1 a 1 Uma perca e uma vitória Eu repei 20 dólares, puta, velho É que tem que ter o feeling, velho Você tem que ir até a hora que você falar Porra, deu pra mim Ó, o mano mandou ali 75 dó Vamos ver até quanto ele vai Tá, foi safe Foi até 1.10 Foi de boa ele Saulinho com 100 dó Perdeu de novo Ô, misericórdia Se eu perder mais um Eu vou ter que aumentar a bet pra 3, velho Tá lá, show Tamo elas por elas Começando com mil Show, 2 a 2 Ok Vamos ver aqui, tem gente no jogo Tem gente no jogo Tem o mano aqui com 3 dólinhos 5x ele sai Vou profetizar Não, saiu Não saiu 10x ele sai Hum, perdeu Guloso Vamos lá, mais 1 até 2 Vai A voz do salão tá diferente Mano, eu gritei tanto durante o jogo do Bragantino Que acabou a voz, velho Não tem mais voz Voz é uma coisa que eu não tenho mais Eu tô até rouco Vamos lá, 3 a 2, velho 3 a 2 Vamos que vamos Será que a gente consegue fazer esses mil dó Ai, meu Deus Vamos lá, mais 2 Bora Thank Deus, velho Passou do 8, não tem mais como perder Passou do 8, não tem mais como perder Ufa Tô ensinando aqui pra vocês como ganhar skin fácil, velho Como, como profitar suas skins de maneira fácil Insane é a cal, velho Link do Insane tá no comentário fixado Já fizemos mil virar mil e duzentos Agora temos aqui Eu falei que eu ia parar, né Mas não vou não Não vou parar não Bora Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Passou do 1.10, não tem como perder Ganhamos Já pode colocar na conta Passou do 1.10, não tem como perder Merda Ei, ok Voltamos para os mil e duzentos Ok 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 Mano, vamos fazer agora essa luvinha Virar outra luva daquela dali Ai, não quero nem ver É isso, men Ó, mil já virou 1.400 Mil já virou 1.400 Tá show? Tá show Tá show pra caralho Mano, vamos tentar fazer uma doideira aqui no aprimoramentinho Aqui, mano, eu gosto do aprimoramento também Com 50% de chance Jogar essa luva pra uma butterfly damasco 50% Foi Mil já virou 1.700, rapido 1.700 Tchau, mano, profite Agora pra gente arredondar, vai Pra gente arredondar nossos 2K Ficar quieto, ó Quieto Fé em Deus, velho Uhul Tá, mano Mano, vamos considerar 2.000, vai Vamos considerar 2.000 1.937 1.937 2.000 2.000 2.000 Vamos ver o que tem aqui pra gente pegar com esse dinheiro Temos aqui uma queridíssima Fire Serpent Factory New Temos uma queridíssima Alp Prince Temos uma queridíssima Luva Vício Field Tested Temos uma queridíssima Que é uma M9 Lore StatTrek Minimal Air O que que eu vou pegar? Ainda não sei Ai, meu Deus Só o que que eu pego? Mano, essa butterfly é louca, velho A butterfly slaughter factor new é louca Ainda sobrou 502 dólares Mano, acho que eu vou pegar essa butterfly slaughter Sobrou 49 Mano, eu vou pegar pra mim essa butterfly slaughter Ah, deixa eu ver Eu acho que ainda tá com limitação minha conta, velho Eu esqueci de entrar em contato com o suporte, velho Eu esqueci de entrar em contato com a porra do suporte Tá, vou pegar essa slaughter pra mim E vou fazer uma última doideirinha pra gente arredondar os 2.000 dólares, velho Cal safe pra você profitar as suas skins Vai dar merda, vai dar merda Essa cal do salão é a cal safe pra você profitar as suas skins É Meu merda Ok Caralho, falta 30 doll 30 doll Pra que que eu fiz isso? Show Tá lá 2.000 dólares Show Conseguimos então, nossa estratégia foi certeira Como profitar safe no Insane Essa foi a cal do salão Link do Insane tá no comentário fixado Saímos daqui hoje com uma Butterfly Slaughter E uma M9 Black Laminate Dobramos nosso dinheiro Começamos com 1.000, saímos com 2.000 Começamos com 5.000, saímos com 10.000 reais Show de bola O link do Insane tá no comentário fixado Clica aqui em recarregar E utiliza o cupom SAULO30 Pra ganhar 30% de bônus em todos os depósitos E o cupom SAULO Pra ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito Lembrando que tem como depositar por PIX Que cai em 10 segundos o dinheiro na sua conta Tem como depositar também por boleto Por cartão de crédito Por skins de CSGO Por cartões de créditos nacionais Que por enquanto eu acho que tá desabilitado Mas em breve Os cartões de créditos nacionais também estarão de volta Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, amens Tchau